Preste atenção nesse caso aqui, ó. Em Itaubim, no Vale do Jequitonha, dois homens foram presos em flagrante depois de invadir uma padaria e levar dois botijões de gás. É, Fantônia, a gente fica assustado, né? Porque acha que padaria que vende só pão, né? Mas hoje em dia tá moderno. Esse botijão, isso era de uso da padaria ou eles vendiam isso lá? Bom, eu não sei. Eu sei que entraram lá e levaram os dois botijões. Fantônia, Fantônia, o que que tá acontecendo? Nicomédias, o que aconteceu nessa padaria foi que dois homens entraram no estabelecimento e subtraíram os dois botijões de gás. E aí, às vezes as pessoas pensam, ah, pra poder fazer alimento, porque tá passando necessidade. A polícia foi até o local e com a ajuda do sistema de monitoramento conseguiu identificar os dois suspeitos com idade de 25 e 32 anos, que já são conhecidos. E aí a polícia foi atrás deles e conseguiu recuprender os dois suspeitos, recuperar os dois botijões. E quando questionados sobre os fatos, eles disseram que iriam vender os dois botijões. Sabe pra quem, Nicomédias? Tá pensando que é pra comprar comida? Não. Comprar entorpecente. E os autores foram presos, conduzidos à delegacia. E tá aí, Nicomédias, mais uma ação da polícia, ação rápida da polícia, crime de subtração de produtos de um estabelecimento comercial, segundo os suspeitos, para adquirir entorpecentes. Essas pessoas realmente precisam passar por um processo de recuperação, Nicomédias. É, não é brinquedo não, Fontana. É, como disse você, né, já estaria errado se tivesse furtando botijão pra usar pra fazer comida. Mas, no mínimo, seria compreensível, né? Compreensível pela necessidade. Mas daí, pra trocar em droga, não tem jeito, né, Fontana? Fica difícil. Fontana, Fontana. Paz para Itaubim, Fontana. Cada qual com seu botijão de gás. Minha avó falava bujão de gás, é.